Arebaba! Inshallah! Você é uma firange desgraçada! Você está querendo roubar o meu Raji! Suma do meu caminho das índias! Eu sou Maia! Apagaram-se as lamparinas do seu juízo? Arebaba! Oi! 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 As pombagiras do Oriente estão dando consulta, as pombagiras? Querendo saber dos outros? As palhaças estão fazendo o quê? Uma cena maravilhosa, né? Olha a merda! Olha a Titico, uma cagada! Pois é, eu falei que Jéssica é péssima! Ela não serve para ser atriz! Não tem gnomo na Índia! Olha aqui, foi você que estragou a cena toda! Não, a Regina não cagou tudo! Deixa eu te mostrar uma que eu estou ensaiando que é mais dramática! Tá? A culpa é da Rita! A culpa é da Rita! A da Rita! O vulgar é da Rita! Bom, agora faz a cena de verdade! Porque sai até a Titica! E olha aqui de caminho, entendem! Vocês são muito invejosos, né, cara? Eu entendo, porque vocês não estão assim na minha altura. É, na sua altura mesmo são os Smurfs, né? E o Solimões. Você quase matou quando foi expulsa do reality. Gente, olha só, eu vou deixar vocês aqui porque eu estou indo ensaiar com alguém muito mais experiente e muito mais talentoso do que vocês. Eu! Com licença! Vai, linda! Vai, linda! Cuidado para a pombagira não descer, hein? Com licença, eu me retiro também porque eu vou ensaiar o meu discurso para o Oscar. Vai, Catita! Vai também! Eu! Essas pombagira solta uma hora dessa! E aí, minha joia rara! Tete, eu estava aqui pensando, hein? Você ia ser um Helena daorinha, entendeu? E eu posso te ajudar! Ai, Sanderson, não sei não o que eu quero não! Ai, minha princesa! Eu não entendo muito de novela, mas a Rosichela me mandou o manual do Manuel, entendeu? Aqui tem todas as tretas, todo o fundamento da novela, das tramas, das traição, dos amor. Nós seguindo isso daqui, vai dar tudo certo, mas é o seguinte, você tem que manter segredo. Então, qual que é com isso que eu adoro segredo? Pensa bem, Terezinha! Você vai poder dar uns catrancos ali nos galãs tudo da Globo, entendeu? Dar uns beijão, assim, nos galãs tipo Rodrigo Santoro, Babu Santana, Marcelo Medici... Ai, eu quero! Vou querer! Chega pra me dar uma frição assim! É? Mano, é o seguinte, o que a gente vai fazer? Eu vou te explicar qual que é a aura, entendeu? Da Helena. A Helena, quando a Camina me falou aqui, ó, olhando aqui, ó, ela tem um ar assim, de andando no Lebrão, entendeu? Assim, tipo, andando assim. Ai, meu Deus, só pode estar aqui. Oi, Hélia. Por licença. Oi, Thomas. Fala, amor. Cadê a Jéssica? Pô, sabe que eu perdi Jéssica por aí, viu? Já tem um tempo que eu não vejo. É que esse negócio de novela me deixou doidinha. Eu lembrei de um diário que eu escrevia na época e eu tô aqui vendo o seu acho. Sabe que esse negócio de papo de novela também me inspirou? E agora eu vou ser galã. Ih, te dou a maior força, bonitão assim, do jeito que você é. Sabia que eu já fui atriz também? Mentira. Sim. Lá no começo dos anos 80, fiz até um filme. Dona Jo, a senhora foi estrela de cinema. Não, assim, estrela, estrela eu não fui, não, né? Qual o filme? Não, o filme passa lá no Canal Brasil, às vezes. Mas qual o nome do filme? Não tem nome o filme? Era uma pornochanchada, tá? A Ilha das Linfetas Infiéis. Mas a senhora ficou mesmo à vontade? É, ficou pornochanchada. Colocou a comissão de frente pra jogo? Toda. Questão de assistir pra fazer uma homenagem. Uma homenagem, não, uma... Uma... Um prestigiar a senhora com todo o respeito, né? Porque a senhora com toda essa volupe... Não, imagina como é que... Enfim, enfim, Dona Jo. Eu tenho uma curiosidade pra saber. Nessa época, as pessoas tiravam a roupa... Tudo, mas você não pode contar pros Jéssica. O que que tá acontecendo aqui, ó? Oi? Hã? O que que tá acontecendo aqui? Nada. Quer me matar do coração, é? Eu e... Peraí, o quê? É uma cena de laço de família? Quer pegar mãe? Quer pegar filha? Ô, 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 para! Menos, Jéssica. Eu tava só ajudando sua mãe a achar um diário. Vem cá. Pega filha o quê? A gente não se pegou? Você quer me pegar? Ai, mãe, nada a ver, garoto. Eu tô... É que eu tô... Focada nessa revista. Tem alguma coisa secreta nesse diário? Posso saber? Se é secreto, é porque a gente não pode revelar. Não é não, Jéssica? Então, agora vocês me dão licença, que eu vou deixar vocês dois sozinhos aqui, porque o amor está no ar. Minha mãe tá toda misteriosa. Deixa tua mãe com os segredinhos. Foca em mim. Eu vou ser o seu galã e vou fazer o teste com você. Olha o privilégio. Olha, boa ideia, né? Até porque toda princesa, toda mocinha precisa de um príncipe. Não que você seja, né? Mas, já que não tem tu, vai tu mesmo. A gente podia descobrir o apartamento do produtor de elenco, chegar antes de todo mundo e marcar um encontro com ele sem ninguém saber. Gente, como é que eu não tive essa ideia mal-caráter antes? Eu preciso ser mais de mal-caráter. Anotar na minha agenda, hein? Me lembra isso. Eu sabia que você ia gostar. A ideia de gênio, né? Fala aí. Olha, nunca critiquei, né? Bora ensaiar uma cena pra apresentá-la pra ele. É. Ai, já sei. Vamos fazer aquela cena de, por amor, milenando. Óbvio, claro. Tá louco pra tirar uma casquinha, né? Oi, garoto. Beijo técnico. Técnico? Não tem mesmo? Não tem língua. Tá bom. Técnico. Partiu. Vai. Solta o som, João. Eu sinto a falta de você. Me sinto um som. E aí? Será que não pode chegar perto? Que foi nada? Agora não é hora de parar, Jéssica? Protocolos de segurança. Ah, meu negócio que nem tem de protocolo, não. Vai. Pode voltar. Solta o som. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. E te arrancar suspiro e nos fazer amor. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor.